Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí a caminho, indo para o local onde serão os testes rápido. Algumas pessoas falam que é confiável, outros não, mas é o que oferece no momento esse teste rápido. E se caso, conforme for o resultado, sim ou não, a gente vai passar para vocês. A gente fica tenso, perplexo, mas acompanhem conosco aí, vou levar vocês comigo e depois vou passar tudinho para vocês, tá bom? Que a gente fica meio tenso, a gente fica com o coração na mão. Algumas pessoas falam que é confiável, outros dizem que não. Mas pode ser conferido depois, com outro tipo de teste, aquele que leva uma semana para sair o resultado. Mas vou levar vocês comigo, ok? Vamos lá? Está ainda eu e minha esposa, todos nós iremos fazer esse teste junto, tá bom? Nos acompanhem aí. Então pessoal, estamos indo aí, em direção, estamos a caminho de Palmeário do Sauê, onde estarão sendo realizados os exames. Vamos lá, com muita fé, confiança. Conforme eu disse para vocês, é uma distância aí que marcaram para a gente, né? Fora da localidade que a gente mora. Há uns 11 quilômetros. Mas vamos lá com fé em Deus. Olha as paisagens aqui, tudo verde, tudo lindo, né? É o local que a gente mora aqui, bem próximo. Mais um trecho aqui, com a área portuária, fabricação de navios. Bom pessoal, chegamos aqui, ó. Tem vários carros. Muita gente. Fazer o exame, utilizando o álcool em gel. Muita gente para cá também. Muita gente. Fila. Então, chegou a hora de furar o dedinho aqui. Aqui, Eliseu Correia. Mostrar para o meu seguidor. Nossa, temos um influência digital. É para me ti, é, sou. Dez minutinhos e eu chamo o senhor para dar o resultado. Só para ele ver. Pronto, agora eu vou me botar. Caidade. Tudo bem? Está aqui também, Sara Vini. Tira até a faixa para a família. Falei. Dez minutinhos e eu chamo a senhora para dar o resultado. É muita gente que fazer o teste aqui, pessoal. Baia Ninja forou o dedo. Muita gente na fila aqui, ó. E muita gente lá fora ainda. Aqui é a igreja cristã Maranata, que se deu espaço para fazer os testes. Ó, pessoal, está aqui negativo, tá? No exame. Tranquilo agora. Está aqui da minha esposa também, deu negativo, pessoal. A satisfação que eu devia aos seguidores, está tudo aqui, já. Paga de novo. Então, pessoal, estamos saindo do resultado do exame. Feliz da vida, despreocupado. Minha esposa está feliz também. Ficou despreocupada. É um alívio que dá no coração da gente, pessoal. Mesmo sendo apenas um teste. Mas, conforme prometi para vocês, estou aqui indo para casa. A gente ganhou álcool em gel. Tem muita gente ainda fazendo exame. Tem pessoas que estão dando positivo. Tem pessoas que estão dando negativo. A maioria negativo. Estamos muito felizes. Muito obrigado pelo apoio. Mas, deixa a gente uma suspense muito grande. Deixa. Mas, obrigado a vocês que torceram bastante por nós aí, tá? Um abraço a todos no coração de todos vocês, seguidores. Estamos aí. Vamos continuar no método de prevenção. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.